É isso aí galera que acompanha o trabalho aí, Emerson Braza na área aí, com mais instrumento vendido aí, tá mandando esse instrumento aqui, esse aqui é um cavaquinho, vai lá pro Mato Grosso, beleza? Do Grande Valmir. E conforme o vídeo que eu gravei anteriormente aí, que tá falando do instrumento, chegou variado lá pelo correio, então você deve receber esse instrumento aqui, vou tá mandando embaladinho, tá vendo? Frágil, tem até o símbolo de frágil que eu coloco, produto bem embaladinho, ó, não tá balançando, não tá nada, mando sempre assim, sempre fechadinho, sempre lacrado, pra não ter aquele problema que aconteceu com o violão, que chegou quebrado lá, e o correio não ressarce, se chegar quebrado o violão, ele não ressarce, entendeu? Coloco no seguro, mas não ressarce, o correio só ressarce se não chegar, se não chegar na sua casa, se sumir o instrumento ele paga, se chegar quebrado ele não paga. Então pra você não ter esse tipo de problema é o seguinte, você recebeu o instrumento na sua casa, você abre na frente do rapaz que tá te entregando o instrumento, você abre na frente dele, confere pra ver se o instrumento tá certinho, não tá amassado, não tá quebrado, que aí não teremos mais problema, beleza gente? Um abraço, compre diretamente no meu site, www.emersonbrasamizuk.com.br